Amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor esteja sobre nós. Que o Senhor, que é bom, poderoso e majestoso, continue nos abençoando, nos agraciando, derramando a graça dEle sobre nós. Que o Senhor continue abençoando a nossa vida. Amém? E que Ele tenha misericórdia. Quando Ele vier buscar a amada igreja, que Ele lembre de nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Que Ele tenha misericórdia de nós. Amém? Amados, hoje eu trago um verso aqui para vocês que está em Salmos 4. Olha o que o Senhor diz. Em paz eu me deito e logo eu pego no sono, porque o Senhor só tu me fazes repousar seguro. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu amado, talvez você não está conseguindo ter uma noite tranquila. Talvez você está perdendo seu sono com muita facilidade, muitas preocupações. Você gostaria de estar vivendo outro momento da tua vida e você está vivendo um momento de cássaro. Você está vivendo um momento de vergonha, de humilhação, passando por misérias, por necessidade, que só você e Deus sabem. Mas o Senhor disse que é Ele que faz você deitar. E quando você deita, logo você pega no sono. E Ele te dá uma noite tranquila, refrigeradora. Porque o Senhor, Ele tem esse poder. E Ele é o único que pode fazer você repousar. Então, não carrega mais esse fardo pesado, não. Entrega para Jesus esse fardo pesado. Antes de deitar, faça uma oração de joelho. Peça uma noite tranquila de sono. Amém? Então, eu posso orar por você. Talvez você está aqui comigo nessa madrugada. É meia-noite. E talvez você está aqui porque você não está conseguindo dormir. Porque você está preocupado, está ansioso. Porque você quer saber logo o que Deus vai fazer para resolver tantos problemas que você está enfrentando, não é? Então, deixa eu orar por você. Entre em concordância comigo, tá? Pai, ô Deus de Israel. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. Santo, santo é o Senhor. Eu invoco o Teu poder, meu Pai, neste momento. Porque eu quero, Senhor, apresentar a vida deste homem, a vida desta mulher. Eu quero pedir, meu Pai, que neste momento, o Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória, possa dar uma noite, meu Pai, tranquila. Uma noite de sono, de descanso para essa pessoa. Não deixa mais ela sofrer com insônia. Não deixa, meu Pai, que os olhinhos dela e dele venham ficar secos. Não, Deus, porque não tem coisa pior depois de um dia de tanto sofrimento, diante de tantas lutas, de tanta humilhação, escassez, necessidades, fúria do inimigo. E quando chega a noite, que é o momento dessa mulher deitar, deste homem deitar, que é o momento dele descansar em Ti, Pai. Ter sonhos. Uma noite que ela vai ter de descanso, Pai. Uma noite que esse homem quer ter de descanso, Senhor. Aí o Senhor entra com o Teu poder e com a Tua glória. E o Senhor faz o espírito dela se acalmar. O Senhor faz a alma dela se aquietar. Porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor é Pai. E o Senhor, meu Pai, cuida do corpo físico. Aí o Senhor dá o descanso. O Senhor trabalha em todos os órgãos dela. O Senhor trata o sangue. É o Senhor, meu Pai, que nos dá a saúde. É o Senhor que tira toda a seta que foi lançada sobre o nosso corpo. É o Senhor que nos protege dessas doenças, meu Pai, que cada dia aparecem mais doenças novas, doenças diferentes, doenças que não têm nem tratamento. É o Senhor que nos guarda. É o Senhor que nos protege. Pai, é por isso que eu estou aqui, orando por esta mulher e por este homem. Tenha misericórdia deles, Pai. Coloca as Tuas mãos furadas sobre o corpo dele. Vai passando, Senhor, da cabeça, planta dos pés. Vai dando a cura. Vai tirando todas as dores. Que esse corpo venha descansar, Pai. E que esse descanso não seja só no corpo físico, não. Mas que a mente dela também venha parar um pouquinho. Que ela venha descansar um pouco em Ti. Que ela pare de se preocupar com amanhã. Que ela pare de se preocupar com o que vai acontecer, Deus de Israel. Eu confio, Pai, no Senhor, na Tua majestade, no Teu poder. Eu sei que a partir desse momento, todas as vezes que essa mulher não conseguir dormir à noite. Todas as vezes que esse homem, meu Pai, não conseguir mais dormir à noite. Todas as vezes que ele ficar, meu Pai, bolando na cama de um lado para o outro. Ou até mesmo na sua reidinha, Senhor. Eu tenho certeza que ele vai lembrar desta oração. E eu tenho certeza que ele vai dobrar os joelhos e vai clamar por Ti. Ele vai clamar para que o Senhor possa chegar com o Teu poder e com a Tua glória. E do jeitinho dele, ele vai pedir assim, Pai, oh Deus de Israel, me dá descanso. E eu sei que essa palavra, meu Pai, será automática no Teu reino. E o Senhor enviará anjos para cuidar dele. E ele vai conseguir, Pai. Ele vai conseguir dormir, essa mulher vai conseguir dormir. Ela não vai mais precisar de remédios. Ela não vai mais precisar de medicamentos, Pai. Ela vai conseguir dormir com o Teu consolo. Ela vai conseguir dormir, meu Pai, com músicas dos anjos. Ela vai conseguir dormir, meu Pai, com a certeza que brota dentro dela. Que quem cuida dela é o Senhor. Ela vai ter a certeza que na porta da casa dela, quem está lá é o Leão de Judá. É ele que está aguardando. E que ela não precisa se preocupar porque tem um Senhor que está lutando por ela. Que tem um exército de anjos lutando para tudo dar certo. E quando ela tiver essa certeza, ela vai deitar esparramada em cima de uma cama. E ela vai conseguir dar um glória a Deus. E ela vai conseguir dormir. Ela vai dormir, Pai. Eu tenho certeza que ela vai receber o descanso dela. Todas as noites quando ela orar e entregar e pedir o Senhor uma noite de sono. Aleluia, Deus de Israel. Eu acredito, Pai. Eu acredito nas Tuas promessas. Eu acredito em cada verso que está no Teu Livro Sagrado. Eu acredito e eu determino que tudo aquilo que está escrito, tudo, Pai, que está escrito no Teu Livro, vem acontecer, meu Pai, na vida desta mulher e na vida deste homem. Oh, remansuri andeclamashuri. O Deus de Israel é poderoso e assim Ele já fez. Amém? Louvado seja o nosso Deus, meu amado. Se você recebeu o bálsamo através dessa oração, se você tem fé para você todas as vezes deitar na tua cama depois de orar e ter a certeza que vai descansar, que vai dormir, então diga assim, amém, eu recebo. E eu sei que eu não vou mais precisar de medicamentos para dormir. E eu sei que eu não vou mais ficar acordada a noite toda e ficar cansada no dia seguinte. Eu sei, porque o meu Deus é Ele que cuida de mim. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Agora digita aí nos comentários, amém. Eu vou sim ter uma noite de sono a partir de hoje. Nunca mais eu vou ficar com insônia. Digita aí, entra em concordância, tá? Se você gostou dessa oração, deixa também o seu like. Eu quero que você se inscreva em nosso canal, acione esse sininho. E eu espero por você no próximo vídeo. Se Deus quiser. Amém? 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 Amém.